Quem tá de frente é o proibidão do rio Fiquem explicando Pim, vida do primo é o dia a dia Atividade dobrada e se os canapro tá na esquina Meu fússil tá gagalhado e a boca tá vendendo A velha e o gerente totalizando Soldado na contenção e os vapo tão traficando Nosso arsenal é foda, tem até pico importado Vem a pinta camuflada, vários pistolão cromado A velha aqui não tenta, muito menos PCP O azul mandou recado, se quer que eles vão ter Foi no meia-gros cantou com o AR de luneta Os irmão passar o rádio e guisama pra esse preto Já foi tempo que os cuzão chegava o bebido bonde Agora fica fodido, se vier a bala corre Quero ver zoar agora que o bonde tá pesadão Porque chegou a ponto trito e derruba o pisorão Tem até mina terrestre aqui na boca do lindo O azul não tenta não, vocês vão ficar fodido Se vier de malandragem tipo cana disfarçado Antes de chegar na boca, vocês já tão palmeado Atividade dobrada, 24 a noite inteira Se brotar no lindo parque, vocês vão virar peneira Pra finalizar a linha, sem bancada na favela Do complexo do Salguiro, Paquilhéu e do Valéria Vindo ao primeiro dia a dia, atividade dobrada E se os canabrô t'á na esquina, meu fuzil dá cargalhada E a boca tá vendendo a velha e o gerente totalizando Soldado na contenção, os vapo tão traficando Nosso arsenal é foda, tem até bico importado Vem a pinta camuflada, vários pistolão cromado A D.A.A. que não tenta, muito menos PCP O Azo mandou recado, se quer que eles vão ter Foi no meia-dôs, cantou com o A.R. de luneta Os irmãos passaram o rádio, e que chama pra esse preto Já foi tempo do escuzão, chegava o bebê do bonde Agora fica fodido, se vier a bala cobre Quero ver zoar agora que o bonde tá pesadão Porque chegou a ponto trito, e derruba o pizorão Tem até mina terrestre, aqui na boca do liso O Azo não tenta não, vocês vão ficar fodidos Se vier de malandragem, tipo cana disfarçado Antes de chegar na boca, vocês já tão palmeado Atividade dobrada, vinte e quatro a noite inteira Se brotar no lindo parque, vocês vão virar peneira Pra finalizar a lista, ser bancada na favela No complexo do Salguiro, Paquilhãozinho do Valéria